Mangueira, estou aqui na plataforma da estação Primeira, o morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir o piano pra Mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pendura a saia Do amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira Mangueira, Mangueira, Mangueira Mangueira, teu cenário é uma beleza Amém 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 Obrigado.